Olá turma, professor Adriano para mais uma aula de recriação. Hoje eu trago para vocês uma brincadeira que eu vou chamar dando bola para a bola, certo? Dando importância para a bola, para que vocês desenvolvam habilidades não somente utilizar essa bola para jogar o carimba, para jogar o futebol, mas para que vocês desenvolvam habilidades motoras, a coordenação motora pessoal em si, também perder um pouco o receio, certo? E consequentemente beneficiar para o desenvolvimento de vocês. Então assim, eu estou utilizando aqui uma bola, ela é bem leve, ela é de plástico, certo? Vocês tentem encontrar uma mais ou menos similar, essa daqui, desse tamanho no caso, viu? Não precisa ser uma bola muito grande, nem uma bola muito pesada. O interessante é que essa bola, ela vem aqui cá, certo? Então assim, antes de qualquer atividade, sempre iniciamos com o nosso alongamento. Então o nosso alongamento de hoje, eu vou começar com uma bola. Vou segurar a bola com o braço direito, atenção DJ, e vou girar, certo? Alongando o punho. Braço esquerdo, um esquerdo. Segura a bola com as duas mãos sobre a cabeça pessoal, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora eu vou flexionar, certo? Flexionar o braço, os dois ao mesmo tempo, utilizando a bola, e vou alternar a perna para frente, eu vou simular assim, simular o chute, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Braço direito, sobe e desce, ok? Vamos dar um pouquinho mais de ritmo agora, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Braço esquerdo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora vamos passar a bola de uma mão para a outra, certo? Vamos abrir o braço, ó, bem simples. Ao termino da perna, salticando. Olha o ritmo, certo, pessoal? Coloquem uma música bem animada para que vocês façam o ritmo da música, ó. Direito, esquerdo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora vamos para a primeira atividade, né, que é a pós-alongamento, que é passando a bola pelo quadril. Bem simples, certo, pessoal? Lembrando que essa aula de hoje é para trabalhar nossas habilidades, ok? E perder um pouquinho desse receio, esse medo, né, que alguns têm da bola, certo? Vamos girar a bola do lado direito para o lado esquerdo. Dez giros. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora voltando, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou fazer mais cinco para o lado direito, mais cinco para o esquerdo, só com o ritmo, né, pessoal? Ó, vamos dar um pouquinho mais de ritmo, vamos acelerar. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Empolguei, agora dez para o outro lado. Um, dois, três, quatro, mais rápido. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora vamos trabalhar a nossa próxima atividade, vamos passar a bola entre a perna, ok, ó? Bem simples, ó. Perna direita, perna esquerda, ó. Ó, agora vamos voltar, certo? De frente para trás, ó. Sentido ocorre. Fazendo oito, ó. Quem conseguir, aumenta a velocidade, ok? Sentir dificuldade, faz devagarzinho, o importante é fazer atividade. Ok? Vamos aumentar um pouquinho a dificuldade, certo? Vamos passar essa bola por baixo da perna, mas vamos jogar e tentar segurá-la. Vamos lá. Vamos dirigir aí, salto de som. Ó. Com uma mão eu vou jogar, com a outra eu vou segurar, braço esquerdo, certo? Por baixo da perna esquerda e vou segurar a bola, agarrar com a mão direita, ó. Joga com uma, agarra com a outra. Vamos. Quem tiver conseguindo fazer, pessoal, sem muita dificuldade, pode aumentar a velocidade. Quem tiver sentindo dificuldade, faz devagar. O importante é fazer, realizar a atividade, pessoal. É... A próxima atividade agora, vamos jogar a bola para o alto. bem simples. Vamos bater uma palma e, em seguida, agarrar a bola, certo? Sem que ela caia no chão, ó. Tomem cuidado no espaço que vocês vão utilizar na casa de vocês. Não vai quebrar nenhum vaso, TV, lâmpada, certo? Tomem cuidado, ó. Bem simples. Vou jogar a bola com o alto, vou bater uma palma e vou segurar. Tentar não deixar a bola cair, ó. Uma, segurei. Ok, ó. Bem simples, ó. Vamos aumentar a dificuldade para duas palmas. Vamos aumentar a dificuldade para três palmas. Então, assim, você pode, certo? Fazer salto em uma, salto em duas, com três. Quem quiser fazer com quatro também, tentar. O importante é a participação de vocês. E a próxima atividade, nós vamos quicar a bola. Quicar, né? Tentar controlar essa bola. Certo, pessoal? Eu vou quicar a bola, no caso, com o braço direito, ó. Vou passar para o braço esquerdo, alternando, direita e esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Quem estiver conseguindo fazer, ok? Quem não sentir dificuldade, pode até alternar a perna, salto em fã, dando ritmo. Lembra que eu falei da música? Coloque uma música aí bem animada, certo? Para estimular, para incentivar o trabalho de vocês. Ao enfrentar a dificuldade, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou tentar sentar, sem perder o controle da bola. Certo? Posso utilizar o braço esquerdo, braço direito, alternando. Em seguida, vou levantar. Tentem controlar a bola. Se por acaso a bola cair, não tem problema, pessoal. Tentem iniciar de novo. Vou fazer mais uma vez. Alterna, direita e esquerda, enquanto eu estou colocando a bola só com a mão, ó. Vai se encanto. Ok? Alterna. Vai levantando. E essa foi a nossa atividade de hoje, pessoal. Atividade dando bola para a bola. Espero que vocês tenham gostado. A intenção aqui é despertar, é desenvolver habilidades através desse brinquedo, desse objeto. que eu acho que todo mundo gosta, né? Só não podemos vincular a bola sempre ao futebol. Podemos utilizar a bola para várias coisas também, né? Para vários benefícios. Então, assim, essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus. Espero que vocês enviem atividade. Façam um vídeo de um minutinho, 30 segundos. Envia lá no grupo da turma, certo? Forte abraço do professor Adriano e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Obrigado.